Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Portugal para Todos. No vídeo de hoje, temos uma excelente notícia que acabou de sair na tarde desta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, que é sobre a retirada da burocracia da apresentação do certificado do Covid-19. Olha que notícia legal! A ministra da presidência, Mariana Vieira, acabou de comunicar em uma coletiva de imprensa a intenção do governo em retirar qualquer certificado relacionado à Covid-19 para a entrada aqui em Portugal. Seguindo o exemplo de outros países europeus que recentemente retiraram o certificado de vacinação e o teste para os turistas estrangeiros, Portugal agora comunica que também quer retirar esta exigência nos próximos dias. Agora vamos aguardar o comunicado oficial que está muito próximo de acontecer e isso deve acabar definitivamente com a retirada de qualquer documento relacionado à Covid-19, sendo uma burocracia a menos para quem está pretendendo viajar aqui para Portugal. Assim que for aprovado, eu volto aqui e comunico todos vocês em primeira mão. Mas para isso acontecer, você já sabe, né? Para ser notificado desta maravilhosa notícia, já clique em gostei e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas dicas e notícias fresquinhas aqui de Portugal. Além disso, o governo português também anuncia que está diminuindo o tempo de isolamento para quem pega Covid-19 ou tem o teste positivado aqui em Portugal caindo de 7 para 5 dias de isolamento. E também faz um comunicado solicitando para que as pessoas que tenham qualquer sintoma ou que sejam mais fragilizados, continuem usando a máscara mesmo nos ambientes onde já não é mais obrigatório. O que eu tenho percebido é que a maioria das companhias aéreas aceitam apenas o certificado de vacinação. Se você está vindo nos próximos dias para Portugal e está vacinado no Brasil, pode trazer o certificado de vacinação do ConectSUS. E se você não está vacinado, pode entrar no país com o teste de antígeno realizado nas últimas 24 horas ou o teste PCR feito nas últimas 72 horas antes do seu embarque. Mas isso deve acabar muito em breve e a expectativa é que nos próximos dias realmente esta novidade já apareça oficializada no site do governo português e é claro que eu volto aqui para comunicar todos vocês em primeira mão. Acompanhe agora um trecho do comunicado do pronunciamento feito hoje pela ministra Mariana Vieira da Silva. Nos vemos nos próximos vídeos com mais dicas de Portugal. Até breve. Muito boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução do Conselho de Ministros que renova a declaração da situação de alerta em todo o território continental no âmbito da pandemia da doença Covid-19 até ao final de julho. As regras que estão em vigor neste mês são as mesmas regras que vigoraram até aqui, ainda que nos próximos dias tenhamos novidades. Em primeiro lugar porque a Direção-Geral de Saúde comunicou à Senhora Ministra da Saúde a intenção de passar o período de isolamento de sete para cinco dias e em segundo lugar porque por despacho dos ministros que habitualmente assinam o chamado despacho das viagens deixará de ser exigido o certificado para a entrada no nosso país. Fora estas duas alterações, a passagem de sete para cinco dias e deixar de ser exigido o certificado em viagens, as regras permanecem as mesmas com a indicação de utilização de máscara nos transportes públicos e com a recomendação de utilização de máscara quando estamos em contato com pessoas mais vulneráveis, quando temos sintomas ou quando sabemos que tivemos um contato de maior risco.